Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Para quem não conhece, eu sou o Caio Gritão e hoje vou estar ensinando para vocês como baixar e instalar o indicador do seu MetaTaser 4. Lembrando que no final do vídeo, vou estar deixando um link na descrição com um site com vários indicadores do seu MetaTaser 4 e do seu MetaTaser 5, que lá você vai poder escolher qual você quiser e qual você consegue se adaptar melhor. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Fora pro vídeo! Bom, esse aqui é o site, como vocês podem ver, tem vários indicadores, várias páginas de indicadores, tanto que o MetaTaser 4, tanto que o MetaTaser 5. tem alguns robôs também, vou estar passando mais à frente para vocês, alguns setups que eu já utilizei, que eu fiz o teste e indicadores que eu baixei daqui mesmo. Lembrando que daqui todos são grátis e você não paga por nenhum, tá bom? Então, eu já baixei algum aqui, vou estar mostrando para vocês agora como que você vai fazer a instalação. O indicador que eu baixei já está aqui na minha área de trabalho, certo? Você vai abrir o seu MetaTaser, vai clicar aqui em cima em arquivo, abrir o passo de dados. Quando abrir aqui, você vai clicar aqui ó, MQL4, vai dar dois cliques, dois cliques em indicadores. Você vai minimizar aqui, vai aqui na área de trabalho e simplesmente você vai fazer isso aqui ó, você vai arrastar e jogar aqui. Como eu já tenho aqui no meu MetaTaser, vou estar ignorando o arquivo, certo? Vou fechar aqui, vou abrir aqui o MetaTaser. No seu MetaTaser agora, você vai vir aqui em Exibir, Navegador e vai subir aqui em cima aqui ó. Você não precisa fechar e abrir de novo o seu MetaTaser, certo? É só você clicar aqui e selecionar indicadores com o botão esquerdo. Com o botão direito, você clica e clica em atualizar. Pronto, ele atualizou. Depois de atualizado, ele vai aparecer aqui ó, o indicador. É só você pegar ele e arrastar na sua tela do NotaTaser. Pronto, aqui estão as configurações do indicador. Como eu não vou usar ele, só para mostrar para vocês como que faz a instalação rápida e fácil, entendeu? Eu não vou estar utilizando ele. Então, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço ter assistido até o final. Você viu que vídeo simples, rápido e fácil para você poder instalar o seu indicador, que se chama T3. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do site com vários indicadores que você pode estar usando. Todos são gratuitos, você não precisa pagar nenhum, certo? Muito obrigado por assistir até o final. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí